Fala galera! Tudo bem da oficial! Eu vou te jogar nesse vídeo, se vocês estarem lá, e aqui ó, você tem o automato do Sony, que é... Eu vou deixar o jogo na descrição e o vídeo que eu vou deixar na descrição, tá legal? Então eu vou usar um alarme que eu vou colocar esse mod de alarme que eu vou colocar, ó... Eu vou botar lá, se vai queimar muito. Tá, o jogo vai tá aí na descrição do vídeo, e o vídeo também, tá legal? Um vídeo que eu gostaria de ser um mod, o link do jogo, tá? Eu acho que ela já veio, que demora um pouquinho... Tá, indo pra Android, tá Android? Faz isso logo... Eu tô jogando Android, tinha que se falar, mas eu tô jogando Android, pessoal... Ah, mas isso aqui atrapalha muito, tá? Quando ele aparece na tela, ele atrapalha muito... Você... Para tudo Android, cara... pra ficar a render da internet, o jogo... Ok, por favor, tá bom, tá bom, o jogo... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Para tudo Android, vamos lá... Ah, vamos lá... Aquesa... Ah, vamos lá... . 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 Ai, velho, não sou bom de jogar até de frente aqui, não. Tá, velho. É, não, aqui, velho. Mas eu não sou como foi que não soube bom. Ponto de julé. Eu estou agora no facinho. E aí, pessoal, voltamos aqui e agora eu já estou aqui na música. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí 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 E aí